Usar mouse e teclado para jogar no PC é uma ótima opção para muitos games, mas dependendo do gênero do jogo que você pretende jogar no computador, nada substitui um bom e velho controle dedicado. Muitos jogos que rodam no Windows já oferecem suporte ao controle do Xbox, que também é da Microsoft, mas a coisa pode não ser tão simples para quem não tem ou não quer comprar um desses modelos de controle. A boa notícia é que se você já tem dando sopa por aí um controle DualShock 4, que é o mesmo que vem com o PlayStation 4, é possível parear esse controle com o seu computador para usar nos jogos de dentro e fora da Steam. Nesse episódio da Assistência Tech eu vou ensinar como fazer isso e se depois disso você quiser comprar um DualShock 4 só para usar para isso, vamos deixar na descrição um link direto com o melhor preço que a gente encontrar, beleza? Bora para a assistência! Independente de onde venha o jogo que você pretende jogar com o controle, um requisito é que o seu computador tenha alguma forma de suporte à conexão via Bluetooth. Hoje em dia a maioria dos computadores já vem com isso, mas se o seu for um pouco mais antigo ou você não tiver certeza, a gente já tem um vídeo aqui no quadro ensinando a fazer justamente isso. Vou deixar o link aí na descrição. Utilizando o Bluetooth, o controle do PS4 pode ser pareado com o PC. Para os usuários da Steam, isso é bem simples. Afinal de contas, a plataforma oferece um suporte nativo para o DualShock 4, o que torna ele praticamente um acessório plug and play. É só você ligar o cabo micro USB do controle no seu computador, abrir o app da Steam, clicar em Exibir e ir em Modo Big Picture, o que vai abrir o modo de tela cheia do Steam. Em seguida, clique na engrenagem em Configurações Gerais, na área Controle e marque a caixinha ao lado de Ativar Configuração de Controles PlayStation. Aqui também tem opções para controles de Xbox, o Pro Controle do Nintendo Switch e outros controles genéricos também. Ativado isso aí, é só conectar o controle via Bluetooth e tá tudo certo. Feito isso, então, para parear o seu controle DualShock 4 ao PC via Bluetooth, é só manter os botões PS e Share do controle pressionados por 3 segundos até a barra de luz do controle começar a piscar, o que significa que ele entrou no modo de pareamento Bluetooth. Aí, abra a lista nas Configurações de Bluetooth no PC e procure o Dispositivo Wireless Controller. Se ele exigir um código para pareamento, é só digitar 0000. Assim o controle está pronto para ser utilizado sem fios nos seus jogos da Steam. Mas se você quiser usar o seu DualShock 4 em jogos fora da Steam, aí vai ser necessário mapear o controle antes. Existem alguns softwares que fazem isso, sendo o DS4 Windows o mais confiável e utilizado entre jogadores mais frequentemente, além de ser gratuito. Comece baixando esse software, eu vou deixar o link na descrição para facilitar. Basicamente, a função desse programa é enganar o seu PC para que ele reconheça o controle do PS4 como se ele fosse um de Xbox 360. O arquivo de instalação do DS4 Windows está compactado em zip, então use a função nativa do Windows para abrir ou, dependendo da sua versão do Windows, use WinRAR ou outro descompactador de arquivos da sua preferência. A pasta traz dois arquivos executáveis. O DS4Updater.exe é essencial para manter o software atualizado com os drivers mais recentes, por isso, caso aconteça algum eventual problema, é importante usar esse programa para corrigir erros. Por outro lado, o DS4Windows.exe é o executável para a instalação do programa, então o usuário deve clicar nele para iniciar o processo de usar o controle no PC. Ao iniciar a instalação, o software vai apresentar duas opções para salvar as configurações e perfil. Nesse caso, a sugestão é escolher a opção AppData. Na próxima tela, os usuários do Windows 8 ou 10 devem clicar em Install the DS4 Driver para poder utilizar o DualShock 4 no PC. Quem usa o Windows 7 ou anterior deve escolher a opção Install 360 Driver. Depois de concluir a instalação do driver, é preciso conectar o controle no PC. Nesse caso, você pode usar o mesmo cabo micro USB que acompanha o PlayStation 4 ou utilizado nos smartphones mais antigos. Após o Windows reconhecer o dispositivo, ele está pronto para os jogos, aí é só seguir o procedimento de pareamento Bluetooth igual expliquei agora há pouco e pronto. Agora manda nos comentários qualquer outro problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente lê tudo o que vocês escrevem aí e vai tentar fazer vídeos sobre as questões mais pedidas por vocês. Aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho do lado e seleciona a opção Todas para ser sempre avisado pelo YouTube quando o próximo vídeo do canal for pro ar. E antes de ir embora, dá também uma olhada nos episódios anteriores da nossa playlist do Assistência Tech, porque pode ser que eu já tenha resolvido alguma coisa que te incomoda muito por lá. Manda um like no vídeo que a gente agradece bastante também. Um abraço e eu vejo você na próxima.